Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa sexta reunião público-ordinada da diretoria. Solicito ao secretário que chame o próximo item da pauta. Boa tarde. Posso chamar o item de número 7, relativo ao pedido de reconsideração interposto pela Light Service de Eletricidade, em face da resolução homologatória nº 2.206, de 2017, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente e da resolução autorizativa nº 6.236, de 2017, que estabeleceu os limites relativos à continuidade dos serviços de distribuição, nos seus aspectos de DEC e FEC, para o período de 2018 a 2022. O diretor relatou André Pepitone, da Nóbrega, e há um pedido de sustentação oral para este item. Na oitava reunião pública de 2017, que realizamos em 14 de março, a diretoria colegiada da ANEL aprovou o resultado da quarta revisão tarifária da Light e estabeleceu os limites DEC e FEC para os conjuntos das distribuidoras para o período de 2018 a 2022. Em 24 de março daquele ano, a Light interpôs tempestivamente pedido de reconsideração mediante o qual requereu o recálculo referente à remuneração das obrigações especiais, de forma a contemplar o efeito das receitas irrecuperáveis e a revalidação dos limites de DEC e FEC após alteração da metodologia do PRODIST, ainda que esta ocorresse antes do término de vigência do quarto ciclo. O assunto foi sorteado para o diretor Reiv em 3 de abril de 2017. No entanto, por conta do término de seu mandato, em 14 de janeiro de 2018, o processo foi redistribuído essa relatoria na sessão de sorteio público ordinário realizada em 30 de janeiro. E após obter subsídios da Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição e da SRM e também da SGT, que emitiu a nota técnica 42 de 28 de fevereiro, por meio da qual recomendou não dar aprovimento ao pedido de reconsideração ao relatório. A ostentação oral será feita pela senhora Ângela Magalhães Gomes, representante da Light. Bom, agora falar um pouco do nosso recurso. Como o doutor André falou, houve duas questões relacionadas ao recurso e a minha sustentação vai ser principalmente sobre os indicadores de DECFEC, os limites regulatórios. Esse é um tema muito relevante para a Light. A Light tem discutido ele bastante e, de fato, a gente precisa trazer ele em cada oportunidade que houver aqui para a ANEL, porque a gente entende que cabe ainda bastante discussão. A ANEL tem se demonstrado sensível a ele e essa é mais uma oportunidade da gente discutir. Por que isso? Porque, de fato, infelizmente, para quem trabalha e mora no Rio de Janeiro, a concessão da Light tem uma particularidade muito grande com relação à violência e à segurança pública. E essa particularidade está relacionada principalmente à existência de regiões que são dominadas por poderes paralelos, onde o Estado não se faz presente. E essa questão se traduz até nesses decretos presidenciais recentes, um decreto de garantia de lei e ordem amplo e geral para todo o Estado, que se estende até o final de 2018, e a recente decisão de haver intervenção federal pelo comprometimento da ordem pública, principalmente no que se refere à segurança. Então, não há dúvida de que isso é bastante grave na nossa concessão, infelizmente. É algo que afeta todos os serviços públicos, não só a distribuição de energia elétrica. A gente vê escolas fechadas, que não podem ter aulas, as crianças fora da escola, roubos de carga, muito relevante. O Correio não consegue entregar suas encomendas ou coloca sobretaxas para poder entregar, ou o IPTU, que não consegue ser cobrado. Em todas as suas vertentes isso se faz presente e, infelizmente, na distribuição de energia elétrica não é diferente, é até bastante grave. A Light tem 20% dos seus consumidores nessas regiões dominadas por poderes paralelos, onde muitas vezes a atuação da concessionária acaba pondo em risco a vida dos colaboradores dela. Aí tem fotos, são diversas as ocorrências, é bem deprimente entrar nesse detalhe, mas aí o nosso caminhão da parte da manhã, ele está, no caso da Light, perfurado ou incendiado. Então, a vida não é fácil nessas regiões. E é por isso que a gente insiste em trazer esse tema aqui na ANEL. Por quê? Porque, a despeito da ANEL mesmo entender que a complexidade socioeconômica da concessão da Light é relevante, e ranqueia ela como a segunda maior do Brasil, os indicadores de qualidade, ou as metas de qualidade regulatórias, elas não veem isso. E ela determina para a Light o terceiro menor DEC do país, ou seja, a definição das indicadores de qualidade, ela passa totalmente milpe com relação à complexidade socioeconômica da concessão. No nosso entendimento, está associado a três questões específicas da metodologia que define esses limites. O primeiro é que ela carrega um histórico desde o ano de 2001, que a cada ano as metas nunca podem ser superiores ao ano anterior. Então, de uma forma geral, eu carrego hoje, nos meus indicadores regulatórios, a configuração da minha concessão em 2001. De lá para cá, houve muita mudança. E, principalmente, essa mudança exatamente é onde a gente está falando, numa complexidade socioeconômica. Houve um aumento muito grande da ocupação desordenada do espaço urbano e um aumento da violência com o domínio dessas regiões pelos poderes paralelos. A outra questão particular da metodologia é que você tem os conjuntos, eles são elétricos e cada subestação determina um conjunto. Só que eu tenho, pela configuração da concessão, muitas subestações que alimentam regiões onde eu consigo atuar e regiões dominadas por esses poderes paralelos. Então, o mesmo conjunto, ele traz situações bastante dicotômicas no ponto de vista socioeconômico de todos os níveis e também da distribuição de energia elétrica. São regiões que eu posso atuar misturadas com regiões que eu não tenho qualquer acesso. E, finalmente, os atributos utilizados para definir os conjuntos, eles não têm qualquer atributo que reflita as questões socioeconômicas da concessão. São atributos puramente físicos. E isso também, a nosso ver, é algo que requer um aperfeiçoamento pela ANEL. A Light vem trazendo essa questão há bastante tempo, desde 2008, registrando em todas as audiências públicas e consultas da agência, buscando que, de fato, as metas de qualidade reflitam as características socioeconômicas da sua concessão. Aí é um exemplo de como isso, a metodologia atual está, de fato, dissonante com relação à realidade. Por exemplo, o conjunto São Conrado Aéreo, que está 88% dele alimentando regiões absolutamente inacessíveis da Rocinha, ele é comparado com o conjunto Caraguá da Bandeirante, que é no litoral paulista. E, para esse conjunto, se determina uma meta de 12 horas. Só que, na Rocinha, tem muitos dias de tiroteio onde a concessionária não consegue entrar. Caso contrário, ela vai estar colocando em risco a vida dos seus colaboradores. Então, nesse caso, a área que é dominada pelo poder paralelo desse conjunto ficou com um DEC bastante acima da meta regulatória. Por outro lado, a Light, que é a concessionária que consegue atuar, a área onde ela consegue atuar, ficou abaixo da meta regulatória. Então, de fato, esse conjunto Caraguá, ele não é a Rocinha, ele não se caracteriza com a Rocinha, ele não pode ser o benchmark do conjunto Rocinha, São Conrado Aéreo, da Light. Então, nesse contexto, eu queria explicar um pouco qual foi o nosso pleito aí no recurso, que ele pode ter ficado um pouco não entendido. O que acontece? A ANEL tem se mostrado sensível a essa questão da violência no Rio de Janeiro e a incapacidade, muitas vezes, da Light atuar na qualidade. Ela abriu uma consulta pública em 2016, onde foram discutidas questões de formação de conjunto. Está prevista na agenda da ANEL uma audiência pública para esse ano, onde vão ser discutidas diversas questões da qualidade do serviço e, muito provavelmente, essa audiência pública pode dar origem a outros processos de discussão. Então, o nosso pleito foi simplesmente o seguinte, se já se bateu o martelo, que é a meta da Light, por exemplo, do DEC, para 2022 é de sete horas, uma meta muito baixa. Então, caso essas discussões que a ANEL está colocando, vai discutir amplamente com a sociedade, levem à conclusão de que essa meta de sete horas não é adequada para a concessão da Light, porque não é adequada não só para a Light, mas para os seus consumidores, porque há um custo-benefício associado a uma meta muito baixa. De fato, se a meta não está adequada, vai fazer com que a concessionária faça investimentos muito vultosos que serão pagos pelos consumidores para atingir essa meta. Então, caso a ANEL entenda que não está adequada sob esse ponto de vista do custo-benefício, que ela abra a possibilidade de se rever essa meta para 2022, caso isso fique comprovado. É mais no sentido de sentar, discutir, analisar e ver, de fato, qual é a razoabilidade econômica das questões regulatórias que estão sendo discutidas. Está bom? Muito obrigada. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da adição a ser proferida pela diretoria. A concessionária alegou que a remuneração para obrigação especial definida na sua revisão tarifária resultou num montante de aproximadamente R$ 2,3 milhões, inferior ao correto, uma vez que o cálculo teria desconsiderado as receitas irrecuperáveis. Além do mais, a distribuidora sustentou que haveria erro material na formulação do submódulo 2.1A do ProRet aplicável às empresas que assinaram o novo termo aditivo ao contrato de concessão no item que descreve a forma de cálculo da remuneração das obrigações especiais ao não incluir as receitas irrecuperáveis na base de cálculo. Segundo a Light, nas discussões da audiência pública 58, que aprovou o submódulo do ProRet aplicáveis ao novo modelo de contrato de concessão, ressaltou-se na nota técnica 294 que a retirada das receitas irrecuperáveis da parcela B objetivava a garantir a neutralidade do custo e não alterar os demais patamares regulatórios. E por meio da nota técnica 36, de 22 de fevereiro deste ano, a SRM esclareceu que a fórmula de cálculo de remuneração das obrigações especiais presente no submódulo 2.1A do ProRet era a mesma da versão anterior do submódulo 2.1. A superintendência salientou que, no cálculo da remuneração das obrigações especiais das empresas no contrato antigo, as receitas irrecuperáveis eram consideradas dentro do componente custo de administração, operação e manutenção e por constituírem um item da parcela B. No contrato novo, as receitas irrecuperáveis não constavam mais da parcela B, agora passaram para a parcela A. Por isso, não mais eram considerados dentro do componente custo de administração, operação e manutenção, deixando de impactar no cálculo da remuneração das obrigações especiais. A SRM ressaltou ainda que a retirada das receitas irrecuperáveis da base de cálculo da remuneração das obrigações especiais não se tratava de alteração de patamares regulatórios, tal como afirmado pela Light, mas apenas de mudança da maneira de aplicação da fórmula original pelo fato das receitas irrecuperáveis não mais constarem da parcela B. A SGT acrescentou que, durante a discussão da metodologia do quarto ciclo de revisões tarifárias, ficou entendido que existiam riscos associados aos investimentos realizados com recursos de obrigações especiais. Assim, deveria existir um prêmio de risco associado a esses investimentos. A SGT destacou também que a alegada perda de R$ 2,3 milhões representava 0,02% da receita oferida pela concessionária no último período e que esse valor era sensivelmente menor do que o risco associado ao descasamento da cobertura de receitas irrecuperáveis em função da flutuação da tarifa a que as empresas sob o contrato antigo ainda estavam sujeitas. Portanto, não se justifica alterar a fórmula do submodo 2,1-A do PRO-RETE, tal como defendido pela recorrente. E sobre o DEC-FEC, a Light argumentou que a metodologia para a definição dos limites DEC-FEC não era capaz de retratar a realidade por ela enfrentada nas áreas de mais complexidade, como a região metropolitana do Rio. De acordo com a distribuidora, essa limitação ficará demonstrada nas discussões ocorridas na audiência pública 89-2016, que tratou da solicitação de adesão ao novo contrato pela Light de sua quarta revisão tarifária, quando foram flexibilizados os limites globais de DEC-FEC que serviriam para o critério de caducidade definido no termo aditivo. No entendimento da concessionária, a NEL deveria reavaliar as metas de qualidade, já que, para a ampla, a agência flexibilizou a trajetória de perdas não técnicas por motivos semelhantes. Além do mais, a Light ressaltou que, desde 2011, vinha propondo à ANEL a incorporação de variáveis socioeconômicas do modelo de comparação entre conjuntos, para capturar as especificidades das áreas de risco na definição dos indicadores de qualidade. Então, mediante a nota técnica 71, a SRD afirmou que a comparação com o caso ampla não justificava o pedido da Light. De acordo com a superintendência, foram adotadas flexibilizações diferentes, perdas para a ampla e DEC-I para a Light, em situações distintas. Com relação às variáveis econômicas, a SRD esclareceu que, como elas eram atualizadas somente a cada 10 anos e se alteravam muito no período entre os censos demográficos, seu uso sem atualização frequente, acarretaria enorme risco de distorcer os resultados, razão pela qual não foram incluídos no modelo que foi debatido em 2014. A SRD concluiu que a metodologia tal como está definida leva a limites consistentes, pois possui diversos mecanismos que permitem que a trajetória proposta seja gradual e conservadora. Em nós, na visão da SRD, esses limites não necessitam de reavaliação futura como solicitado pela Light, estando aderente à realidade da distribuidora e dos consumidores. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos citados, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Light, em face à resolução obligatória 2.206, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária e, no mérito, negar-lhe provimento ao voto. Em discussão? Aqui, direto, André. A princípio, logo de pronto, eu vou acompanhar o voto no mérito para negar o provimento dos pedidos da Light. Eu só queria fazer um comentário em relação à questão desse trecho colacionado da SRD. De novo, eu acho que, às vezes, é um exercício de previsão. A gente tem na agenda regulatória, eventualmente, a hipótese de rever o método de tratar essas variáveis socioeconômicas. Tem um processo da Ampla, também aberto, que estabeleceu alguns limites para os ódios. E que a gente pode, eventualmente, estender esse conceito para a DEC. E aí, rever as metas de DEC, ou os limites de DEC e FEC, não é algo pró nem contra a concessionária. É o resultado de uma análise sobre custo-benefício. Então, para o caso concreto, acho que a gente, de fato, não tem elementos para alterar agora. Mas, eu acho que poderia deixar, pelo menos, aberta a janela de dizer que, se a gente tiver um método melhor, e que justifique, do ponto de vista de análise de impacto regulatório, de estabilidade, de sinal econômico, que ele seja aplicado ainda durante a gestão dos limites estabelecidos na revisão da Light, eu não vejo por que a gente aqui também está vinculando essa hipótese. Então, no mérito, eu não vejo nenhum problema. Acho que, de fato, aqui a gente não tem elementos para mudar nada. Mas, eu acho que poderia haver. Isso não está no dispositivo. Na verdade, é um texto relacionado à nota técnica da SRD. Mas, de fato, estou muito preocupado com esses limites associados com áreas de violência. Porque, como a empresa não consegue atender lá, ela acaba tendo que compensar isso de outro jeito em outras áreas da concessão. Aumenta muito o custo da tarifa e não traz benefício para quem a gente queria que trouxesse, que é o caso das comunidades do conjunto. É atingido pela questão do poder paralelo. Mas, é só esse comentário. De fato, Tiago, eu também concordo com a sua observação. Aqui a gente está analisando um caso concreto, mas eu também tenho essa preocupação de a gente conseguir refletir na metodologia essas áreas de risco. A gente sabe que ela existe, sabe que é um problema, sabe que a empresa não tem acesso. Teve essa discussão lá no estabelecimento da metodologia em 2014, não foi existosa. Mas, a porta está aberta e vamos continuar avaliando para ver se a gente consegue, de uma maneira efetiva, de refletir na metodologia essas áreas de risco, principalmente no Rio de Janeiro. Eu também entendo que aqui não é o momento para decidir sobre isso. Não pode fechar a porta, que eu acho que não está fechado. Eu acho assim, estou dizendo, do meu ponto de vista, lá que a própria ampla, o ENE, o Rio, foi por nós também incentivada a fazer aquele estudo, a contratar um estudo que está em curso, se daquele estudo resultar realmente uma forma mais refinada de retratar essas áreas de risco, eu acho que, de pronto, nós não podemos colocar nenhum bloqueio que ela possa vir a ser usada para outras, no caso da Light. Mas, assim, entendo que não é objeto desse processo. Nesse processo, nós ainda não temos resultado desse estudo, não tem como retratar. Você está propondo isso, mas eu estou só dizendo que eu compreendo e concordo com vocês que é uma questão que não precisa agora decidir sobre isso, mas, na hora que tiver o resultado do estudo, certamente está aí aberto a oportunidade. Acho que essa tem sido a nossa posição recorrente em relação a esse problema. O que eu chamo a atenção aqui é porque a gente colacionou um trechinho da nota em que falava em reavaliação futura. Se tirasse o adjetivo futura, não tinha problema nenhum. O meu único receio é da gente estar endossando uma hipótese para a diretoria que vai estar sentada aqui no nosso lugar daqui a um tempo, que, olha, o pessoal já sinalizou que não faria. Quer dizer, na verdade, podia interromper dizendo que permite que a trajetória proposta seja adequada. Ponto. Eu entendo a preocupação do diretor Tiago, que quando a gente, no paráfro 18, ressalta no voto esse excerto da nota técnica da SRD, aqui coloca o entendimento da área de que acha que a metodologia está bem e não está bem. Acho que estamos todos de acordo. A metodologia não está boa. Ela hoje está sendo aplicada porque a gente não consegue refletir com segurança, eu diria, de forma adequada. E, por isso, esse trabalho está sendo feito com a AMPA para buscar ajustar. Mas, se está trazendo esse desconforto, eu vou suprimir o parágrafo 18 porque eu concordo com você. A metodologia não está boa. A gente tem que refletir essas áreas de risco nos grandes centros. O Rio de Janeiro é um exemplo clássico que está se agravando a situação. Então, que a área técnica tenha essa compreensão também. Mas, eu suprimo, Tiago, o parágrafo 18 aqui do voto. Perfeito. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. eu proclamo que a diretoria decidiu o conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Light em face da resolução homologatória 2.206-2017, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária e periódica da concessionária e da resolução autorizativa 6.236-2017, que estabeleceu os limites para os indicadores de continuidade da EQFEC no mérito negar-lhe provimento. eu estou grifando os limites porque não é meta, é limite. Tem muita empresa que está melhor do que isso e não tem uma meta de piorar, é limite. Ok, próximo item.